Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. A palavra de Deus para este domingo, dia 9 de outubro de 2022, está em Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? O perigo? Meu querido, minha querida, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos impedir de viver esse amor, o cansaço, a pobreza ou até mesmo a riqueza, a doença, as preocupações do dia a dia, as dificuldades que enfrentamos. Nada pode nos impedir de viver esse amor. Então preste bem atenção nisso. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo e somente nós mesmos. A escolha é nossa. Temos o livre-arbítrio, um amor que nos é dado gratuitamente, abundante. Agora, indo a fundo nessa declaração de Paulo, neste versículo de hoje, é possível antes de mais nada afirmar que é uma promessa maravilhosa para você que passa por muitas provações. O amor de Deus está sempre disponível e não há poder que possa afastar esse amor de você. A vida, ah, ela não é indolor. Nossa jornada neste mundo não é feita apenas por caminhos macios, suaves, mas por estradas cheias de espinhos, cheios de desafios, envolve caminhar por estreitas vias, por areias escaldantes de desertos, descer a vales escuros e também atravessar pinguelas estreitas. Situações que nos levam a nos alimentar de nossas próprias lágrimas, fruto de momentos de dor. São momentos onde a dor das perdas, do luto, da saudade, dói mais do que a dor que fuziga nosso corpo, que atinge o nosso corpo. São aqueles momentos onde ninguém, por mais forte que seja, consegue lidar firmando-se em suas próprias forças. Somente a graça de Deus pode nos assistir nessas horas. Somente a graça de Deus pode nos dar ânimo para prosseguir. Veja que Paulo, ele sabia muito bem passar por momentos de dificuldade. Ele foi perseguido, preso, açoitado, apedrejado, fustigado com varas. O fato de ser um homem cheio do Espírito Santo não o isentou de sofrer. Em sua última carta, despedindo-se de seu filho Timóteo, preso numa masmorra romana, com cio de que enfrentaria o martírio, abriu seu coração para dizer que estava enfrentando solidão, abandono, privações, traição, ingratidão. Apesar de tão severo sofrimento, ele sabia que não caminhava para um fim trágico, mas avançava rumo à glória para receber do reto juiz sua recompensa. Foi a graça de Deus que o manteve de pé? Foi a graça de Deus que o capacitou a cantar na prisão? Foi a graça de Deus que o consolou nas amargas provações da vida? Foi a graça de Deus que o revestiu de forças para cumprir cabalmente seu mistério? Foi a graça de Deus que o encheu de doçura, de esperança, mesmo em face da morte? Foi a graça de Deus que o levou a dizer que diremos pois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então que seja de grande exemplo para todos nós hoje, nenhum homem tem capacidade de lidar com o sofrimento à parte da graça de Deus. somos frágeis? Somos vasos de barro? Sem a graça de Deus e sem Deus de toda graça, sucumbimos à dor, mas pela graça nós somos consolados no sofrimento para sermos consoladores, tornando-nos receptáculos do conforto divino para sermos canais dessas ternas consolações. É preciso então entender que nem sempre seremos poupados do sofrimento, nem sempre teremos alívio da dor, nem sempre a cura se tornará uma realidade, mas mesmo assim a graça de Deus jamais nos faltará, sempre nos acompanhará. E o Salmo 63, no versículo 3, diz o seguinte, que a graça de Deus é melhor do que a vida. E em Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, diz que a graça de Deus nos basta, momentos onde o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte, ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo vos arde aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É essa graça bendita que nos salva, nos fortalece, nos capacita a lidar de forma correta com o sofrimento? Lembrando novamente das palavras do apóstolo Paulo em Romanos, só que no versículo 37, podemos entender que nem a morte tem o poder de separar você do amor de Deus. Afinal, uma nova vida, junto a Deus, espera todos aqueles que tenham sido lavados pelo sangue de Cristo. Essa é a promessa que nos foi dada na Bíblia. Portanto, não permita que as circunstâncias da vida te afastem do Senhor, pois nada pode afastar você do amor de Deus. Mesmo seu eventual desapontamento com Deus por causa da dificuldade, do sofrimento, não pode afastar o amor que Ele tem e que Ele sente por você. Nem mesmo a morte física tem esse poder. O amor de Deus é maior que tudo. Então veja que promessa maravilhosa. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, permaneça firme e sustentado por esse amor e também por essa graça. E que Deus te abençoe e abençoe a sua família hoje e sempre. Amém? Agora, especialmente hoje, eu oro com você e por você. Pai amado, me perdoa por ter perdido a direção. Eu sei que peguei contra Ti, Senhor. Deixei que as tribulações do dia a dia fizessem eu esquecer que o Senhor derramou todo o Seu precioso sangue na cruz, porque me ama. Me perdoa, Senhor, porque eu esqueci o que o Senhor carregou o fardo que era para ser meu. Levou sobre si todo o sofrimento, toda a tribulação, para que hoje eu pudesse viver debaixo da Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e ajude-me a livrar desta inquietação. E rogo para que o Senhor sempre traga paz ao meu coração. Assim, é com muita fé que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, compartilhe esta palavra. Divulgue e evangelize. Assim, um grande abraço. Que o Senhor sempre te proteja. Que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia.